Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui para trazer um vídeo ultra mega power blaster Então galera, o negócio é o seguinte, você quer ganhar um headset da HyperX? Você quer ganhar um Xbox One? Você quer ganhar um iPhone X? Se você quer ganhar, é o seguinte, assista esse vídeo até o final para você saber de tudo O negócio é o seguinte, eu estava conversando com os administradores da Nonolive, onde eu faço live todos os dias E eles estavam falando, vamos fazer um evento para o seu canal Eu falei, vamos fazer, aí ele chegou e falou assim, o evento vai ser o seguinte Se você alcançar 15 mil fãs, eu vou sortear um headset da HyperX Eu falei, pô, beleza, se você alcançar 18 mil fãs, eu vou sortear um Xbox One Aí eu já fiquei assustado, eu falei, que? Fala de novo, você vai sortear um Xbox One se eu bater 18 mil lá no meu canal da Nonolive? Eles falaram, exatamente Eu falei, pô, ótimo, aí eles falaram, não, não acaba por aí não Se você conseguir 20 mil fãs, eu vou sortear um iPhone X Aí eu desmaiei, parceiro Aí eu falei, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que que tá acontecendo? Eu falei, vocês estão de sacanagem, né? Eles falaram, não, 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 é isso mesmo Então, é o seguinte, galera, é o seguinte Chame pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, periquito, papagaio, cachorro, égua Tudo que você puder chamar pra poder ir lá pro meu canal da Nonolive Porque esse sorteio vai acontecer só quando a gente for bater nas metas, beleza? Sem contar, mano, sem contar que cada 100 seguidores que eu ganhei lá durante a live Eu vou sortear gift de 30 reais, gift card de 30 reais Então, tipo, além de vocês terem o sorteio Ultra Mega Power Blaster A cada 100 seguidores eu vou sortear gift cards pra vocês Então, galera, vai ser uma live rica em sorteios, beleza? A cada 100 seguidores, 5 gift cards de 30 reais, beleza? Então, tipo, você na live, assistindo a live Você já vai poder ir, já vai poder, ganhando Cada sorteio, 5 chances de ganhar gift card 5 chances, 5 chances, 5 chances Então, por aí vai Aí, quando bater, se a gente bater 15 mil Aí eu vou sortear o headset, beleza? E vai ser fácil, mano Eles estão duvidando da gente Eles se colocaram esse evento pra eu fazer Pensando que eu não ia bater a meta E eu tô com medo de não bater a meta Eu acho que vai bater, mano Se todo mundo for pra lá agora, vai bater, mano Então, galera, se vocês querem tentar ganhar Porque tem que ter um vencedor Isso é óbvio, tem que ter um vencedor E esse vencedor pode ser você Você já parou pra imaginar? Já parou pra pensar? Esse vencedor pode ser você, mano Já pensou que você tá assistindo esse vídeo aqui agora? Daqui, no dia da live, você tá ganhando um iPhone X? Um iPhone X custa 4 mil e caralhama, mano 5 mil reais, não sei, mano Um iPhone X é muito caro, entendeu? Um Xbox One custa 2.500, pô Entendeu? O que eu tô querendo dizer Você pode ser, mano Porque alguém tem que ganhar E esse alguém pode ser você Isso é óbvio Por que que não pode? O sorteio vai ser lá, mano Ao vivo Eu vou tá também mandando nos stories Pra mostrar quem ganhou, entendeu? Pra não mostrar que é mentira Eu vou tá lá Vou falar o nome de quem ganhou É um aplicativo que tem lá dentro da Nonolive mesmo Que eu faço o sorteio e escolhe os fãs Mas pra participar, você tem que ser fã Você tem que me seguir, beleza? Pra participar do sorteio Então, galera Eu tô pedindo pra você chamar as pessoas Você pode pensar assim Ah, não vou chamar não Porque senão vai ser mais gente Pra eu poder concorrer Então, vai ser mais difícil eu ganhar Se eu chamar mais gente Negativo Se você não chamar mais gente Não vai ter sorteio, entendeu? Porque o sorteio tem que bater as metas Tem que bater as metas Então, se você não chamar A gente não vai bater as metas Então, galera Chame todo mundo que puder Chame todo mundo que puder Pra gente bater essas metas, beleza? Chame todo mundo que puder Pra gente bater essas metas E sortear esses prêmios Incríveis pra você, mano Incríveis Eu, eu particularmente Eu Até um tempo atrás Eu participava de todos os sorteios, mano Eu participava Eu falava Não, pode ser minha sorte Então E ganhei um, entendeu? Ganhei um Que era uma memória RAM Beleza? Então, galera Não Não desacredite Você pode ganhar um Um dia você pode ganhar E esse dia pode ser sexta-feira Porque o sorteio vai ser Sexta-feira, galera Sexta-feira, dia 5 E tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Que vocês vão ficar doido Agora Galera, o negócio é o seguinte O O Vida de jovem O Vida de jovem O episódio de Vida de jovem O primeiro episódio de Vida de jovem É Tá programado pra sexta-feira 18h30 no canal do YouTube Porém Não vai ser mais, mano Vai ser ainda Vai ser o mesmo dia Porém vai ser mais tarde Beleza? Porque eu vou estar em live Então, galera 18h 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 Eu vou transmitir O primeiro episódio Do Vida de jovem Ao vivo Lá na Nono Live Todo mundo vai assistir Junto, galera Todo mundo vai assistir Unidos Entendeu? Como se estivesse Num estádio de futebol Como se estivesse Num cinema Todo mundo junto Então eu quero ver A reação de vocês No chat Quero ver vocês Ficando doido com o episódio Porque tá muito Incrível O episódio tá muito legal E eu quero ver Todo mundo junto Eu quero ver A galera que gosta Que é fã do Vida de jovem Mesmo Assistindo ao vivo Lá Junto comigo Beleza? Então, galera É isso daí Se você quer assistir O episódio ao vivo 6h Lá na Nono Live Beleza? Baixa o aplicativo Mano, não custa nada Baixa aí e me siga lá E o negócio é o seguinte No YouTube Vai sair no mesmo dia Porém um pouco mais tarde Sempre sai 6h30 Eu acho que eu vou postar umas 7h30 8h Beleza? Umas 8h da noite Eu acho que dá pra postar Então se você quer assistir 6h Corre lá Corre lá na Nono Live Que dia 5 6h da tarde Que vai cair na sexta-feira Eu vou transmitir o episódio O primeiro episódio Da quarta temporada Ao vivo Vocês vão saber Tudo que aconteceu com o TJ Tudo que aconteceu Naquele dia E vão acontecer Tudo Personagens novos Vai ser incrível Beleza? Sem contar, mano Que a live É de sorteio Esse é o porém A live é de sorteio Um iPhone X Um iPhone X, mano Eu não estou acreditando Até agora Eles não estão acreditando Eles realmente Os administradores da Nono Live Não estão acreditando Que a gente consegue Bater 20 mil lá 20 mil seguidores Eles não estão acreditando Eu falei Velho Eu vou fazer um vídeo Especialmente pra isso Eu vou chamar todo mundo Do meu canal pra ir, mano E eu quero ver todo mundo lá, mano Porque eu estou muito afim De sortear esse iPhone Eu quero chegar A essa última meta Que é a meta 3 De conseguir Os 20 mil, beleza? Então eu vou tentar, mano Conseguir essa meta Chegar aos 20 mil Quando a gente chegar aos 20 mil Eu vou sortear O iPhone X E você pode ser o vencedor, beleza? Então chame todo mundo Pra gente bater essa meta No vídeo de ontem Eu falei que era pra deixar Pra seguir no dia 5 Esquece isso Pode seguir agora, beleza? Pode seguir agora Já está valendo Já está valendo Já está valendo agora Então corre aí, mano Vou deixar o link na descrição Primeiro link na descrição Corre e me segue lá Beleza? E chame os amigos Chame todo mundo Pra poder a gente chegar A esses 20 mil seguidores Beleza, galera? Lembrando que eu faço live lá Todos os dias também Gravo episódio de Vida de Jovem Lá ao vivo também Lembrando que eu faço Esse monte de coisa em live Se você não é acostumado A assistir as lives Passe a assistir Que você vai gostar, beleza? Então, galera Esse foi o aviso Muito obrigado A todo mundo que assistiu Não perca Não perca Essa live Não perca essa live De sorteio, beleza? Por que, galera? Porque vai ser muito top Vai ser muito top Eu vou sortear 5 5 de Fitcard A cada 100 seguidores Que eu receber Beleza? A cada 100 novos seguidores 5 de Fitcard O tempo todo O tempo todo O tempo todo Ganhamos mil Aí já foi Tipo Cada 100 Já sorteio 5 de Fitcard Dez vezes A cada mil E vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Entendeu? Você viu Como é que a live Tá rica em sorteios E depois, mano Chegou a 15 mil Sorteio o headset Quem ganhou o headset Ganhou Pá A gente envia Chegou a 18 mil Pou Sorteio o Xbox One Beleza? Chegou a 20 mil Sorteio o iPhone X E por aí vai Nossa, eu tô muito ansioso Eu quero ver todo mundo lá, mano Eu quero provar pra eles Que a gente vai bater essa meta Beleza? Quero provar pra eles Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar E vão chamar os amiguinhos também Beleza? Então é isso aí Não perca Espalha a notícia mesmo Pode espalhar, mano Quem? Quem? Eu quero pensar Quem já fez isso? Quem já fez isso, pô? Um sorteio de um headset Um Xbox E um iPhone X Numa live Numa só live Numa única live Quem já fez isso? Galera É uma live Meu Deus do céu Espalha a notícia, galera Espalha a notícia Porque você pode ser o vencedor Beleza? E pra você tentar Receber Pra você tentar ganhar Esse sorteio Precisa de gente Lá na live Precisa de gente Lá assistindo Beleza? Então espero que tenham entendido aí Galera Tamo junto Espero você lá É nóis E até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.